E aí pessoal, olha aqui, bom, cara, hoje eu vou desmentir a morte de Bob Esponja, cara, e vou te ajudar a Adri Esponja, da Mino. A Adri Esponja é a fazer um post, e vocês vão lá curtir, sabe por quê? É, curtindo, vai ficar em destaque, tu não vai ver que é mentira, a morte de Bob Esponja, e bom. Antes de vocês dividirem em tópicos, então bora começar. A carta do Lombo Lusco. Bom, cara, o Lombo Lusco eu dei a Bob Esponja, cara. Ele faria uma carta de ódio, não uma carta de amor, falando assim, Ai, as coisas estão terríveis de aqui quando você morreu, mano. Ele nunca falaria isso, ele falaria, Bob Esponja, você é um bobalhão. O Lombo Lusco, ele nunca daria forma pra ninguém, mano. Mano, o cara é o mais ganancioso do mundo, mano. Ele nunca fecharia também o restaurante. É que naquele passe ele fecha o Siricascudo. Bom, cara, já acabou, mano, mas você pode baixar o aplicativo da Amino e na comunidade Bob Esponja. E na comunidade Bob Esponja, por quê, cara? A cara Aldo Esponja fez um blog sobre isso, desmentindo tudo. E bom, mano, vão lá e curtam, sabe por quê? Vai ficar muito like e o dono da comunidade vai ver e vai recomendar pra mais gente poder ver. Bom, é isso, velho. Espero que tenham gostado. E tchau. Eu tô aqui na edição pra falar pra vocês, mano, que o link vai estar na descrição da Amino e da comunidade da Amino. E é isso, velho. Espero que tenham gostado. Tchau.